E aí tem outra dinâmica, assim, aí por exemplo, qual que era o meu trabalho lá no CDHU Caxi, que é do caralho, assim. Não do caralho o trabalho, mas é questão, tipo, experiência. O que eu pude vivenciar lá? Que é assim, imagine você tá morando em sua casa, tranquilo, aí de repente chega alguém e fala, olha, você tem que sair. Meu, você não paga água, você não paga luz, você não mora no seu barrado, pequeno. De repente chega alguém e vê, eu consigo falar, olha, tem um prédio em você, um apartamento e tal. Ou não também, né? Entende como é feita a coisa. E aí, meu, você vai e muda, sabe? Você vai, muda pra um prédio que tá zoado, você não tem fiação, não tem vazamento de água, você tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar o apartamento, tem que pagar o condomínio e ainda pagar as coisas mais imediatas. Sabonete, chancurú, comer, né? Também tem que comer, assim, fazer isso tudo. E aí, você tem esse presente de gregos. Acho que o estado meio que é isso, assim, sabe? Você tira ele, você tira a pessoa de uma situação e, meu, coloca ela num outro... Com taxas. É, sabe? Tipo, é outra dinâmica, é outro tudo e você tem que, sabe? É outra, as pessoas que mandam do seu lado não são as mesmas, tem gente que, meu... Sei lá, e aí você começa a ter o conflito, porque você, imagina, quando você tem no seu barraco, na sua casa, né? É barraco, barraco, barraco. É barraco. Mas é que assim, mas é que você também, na sua casa, também faz isso. Quando você tem o teu espaço, tipo, aquele teu espaço é teu. Então você, você, é, respeita... Não é respeita, mas é uma outra relação. Então, por exemplo, um caso que teve que, meu... Foi Santana de Farnaíba. A população foi, fez pressão, o prédio tava pronto, já fazia alguns meses, e saiu na mídia. Ah, o povo bota a boca no trombone, né? Porque é só assim as coisas funcionam no Brasil, né? Você tem que botar a boca no trombone, senão o Estado não funciona, senão ele não faz. Aí... Foram botar a boca no trombone, vamos, opar, colocar a galera, pá, não sei o que lá. Colocaram a galera. Só que esqueceram de colocar, ligar a água, né? Aí tá lá o povo, morando no lugar. E aí chega uma hora que assim, né? Ficar subindo com um baldinho de água pra descarregar a privada, enche o saco, né? Não tem elevador, porque são cinco andares, o povo não sabe lidar com elevador, é essa a ideia, né? Imitação popular, coisa muito assim. Encarece, ok, encarece, mas... Sei lá, se você não tem água, pelo menos coloca um elevador pra ajudar a galera, né? Alguma coisinha, você tem que compensar. E aí a galera começa a jogar pra fora, assim. Tipo, fazia xixi, copone, garropeia e jogava pela janela, assim. E é tipo de coisa... É, sabe? E aí é o tipo de coisa que sempre ele fala... Nossa, meu, que coisa, né? Pro povo que vem de fora, tipo... Sabe, vai um secretário da... Whatever, tipo... Alguém meio mais... Mais... Pecil. Vai virar e falar, meu, porque é favelado, entendeu? É essa a argumentação que eles falam. Eles fazem isso porque é favelado. Eles colocam a roupa na janela porque são favelados. Só que não há espaço pra colocar varal, sabe? Você esquece da... Que, meu, a vida... Imagina, meus, cinco pessoas dividindo isso que tá sendo bom, hein? Cinco pessoas dividindo dois quartos, sala, cozinha e banheira, meu. Ok, tipo, é meio grande. Setenta metros quadrados. Com uma área de... 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 Serviço... Pequena... Mas tem que prender roupa de cinco pessoas. Fora, toalha, lençol, essas coisas. Aí você me fala, né, meu? Cadê o espaço pra isso, né? Aí a galera põe na janela e tudo sabe lá. Tá tudo bem? É isso. Tá tudo bem? Tá tudo bem?